Olá, eu chamo Paulo Carvalho, tenho 44 anos e a grande ideia do projeto ArtCycle foi o desenvolvimento de uma camisola para a monitorização de doentes com insuficiência cardíaca. Há bastante tempo que trabalhamos na monitorização remota de doentes com problemas cardíacos e surgiu de facto a necessidade de desenvolver um sistema que permita gerir remotamente doentes com insuficiência cardíaca. Pessoas cujo coração já não é capaz de bombear o sangue necessário. Esta camisola recolhe dois sinais, o eletrocardiograma e o som cardíaco. A partir do som cardíaco e do eletrocardiograma, nós conseguimos medir os tempos principais de funcionamento do coração e com base nesses tempos conseguimos extrair ou estimar a quantidade de sangue que o coração vai bombear por minuto. Esse dado é fundamental para o cardiologista para afinar a terapêutica do doente. Este sistema de monitorização à distância tem indicações específicas para vários tipos de doenças e doentes. Que tenham, por exemplo, sido submetidos a uma intervenção cirúrgica e que se necessite de monitorizar por mais algum tempo, não em ambiente hospitalar, mas no ambiente natural do paciente, em casa, no serviço, na rua, que nos pode dar a informação de que precisamos e para as quais programemos o estudo naquele durante específico. Isto é um instrumento de apoio à decisão médica, ou seja, é um instrumento que pode identificar situações críticas e alertar o médico sempre que possível. No pós-operatório, aquilo que este sistema de tecnologia pode ajudar é facultar altas mais precoces. Cada dia de hospitalização sai extremamente caro. Nesse sentido, também há uma vantagem, por um lado, económica e, regra geral, a recuperação no ambiente familiar do doente é muitíssimo mais célula e muito mais bem-sucedida. Este projeto, neste momento, está na fase final. É justamente a validação clínica. A Universidade compete desenvolver a tecnologia que potencia esta aplicação, depois todos os aspectos necessários à industrialização do produto é com os parceiros industriais que integram este consórcio. No final do dia, é extremamente reconfortante ver o nosso trabalho com o potencial de vir a ser aplicado num contexto, enfim, que é extremamente importante, que lida diretamente com a vida das pessoas. Este programa tem o apoio de RAN. As Grandes Ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros, pela proteção dos valores da vida. E de Sical, na origem de uma grande ideia. The crowd of spaces in a rising scenario